Vamos lá. Já vi em filmes que tem espíritos que não sabem que morreram e continuam suas rotinas como se estivessem vivos. Isso a gente sempre falou no canal. Como isso é possível, é simples. A consciência deles não se desapegou. Cris, existem, vamos dizer assim, às vezes nós morremos de uma maneira não natural, no sentido de... Uma coisa é morrer velho, você sabendo que você já está numa idade avançada e que a sua vida se foi. Outra coisa é você estar andando na rua e toma um tiro, ou é atropelado. A sua consciência fica aqui, porque ela não entendeu que ela morreu, não entendeu que ela estava sendo preparada para a morte. E aí você acaba ficando aqui. É isso. E aí você fica vagando como se tivesse uma pessoa normal, se fosse uma pessoa normal, tá?